Pela fase final do Campeonato Paulista da 2ª Divisão, o Red Bull Brasil enfrenta o Américo no estádio Moisés Lucarelli em Campinas. O Américo quase surpreende aos 2 minutos de jogo, Ednilton cruza da esquerda, o atacante chulapa a cabeceia sozinho, mas erra o alvo. O troco da equipe da casa acontece aos 6 minutos, em cobrança ensaiada de falta, o atacante Maurílio toca para o meia Paulo César, que lança o lateral esquerdo Fernando, mas o goleiro Milton sai nos pés do jogador e evita o gol. Aos 40 minutos o atacante César recebe na área e toca para trás, o meia Alain domina no peito e chuta forte, mas a bola bate na zaga e sai para escanteio. No segundo tempo, o Red Bull quase abre o placar aos 12 minutos, Alain faz boa jogada dentro da área e cruza, a bola bate na zaga e o goleiro Milton defende. Aos 16 minutos Alain cruza da direita, Paulo César desvia de cabeça, Maurílio domina e gira para o gol, mas novamente o camisa 1 do Américo aparece bem. Aos 21 minutos Paulo César recebe de César e chuta forte, Milton espalma e no rebote, o meia Evandro pega de primeira, mas o goleiro faz outra grande defesa. O gol da vitória do Red Bull Brasil sai apenas aos 39 minutos, o lateral esquerdo Fernando cruza e um defensor do Américo desvia a bola com a mão dentro da área. O árbitro Rafael Klaus marca a pênalti. E o atacante Maurílio cobra com categoria para fazer o seu sétimo gol pelo clube. O árbitro Rafael Klaus marca a pênalti. 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 Com o resultado, o Red Bull Brasil segue na terceira colocação do grupo com quatro pontos ganhos.